A polícia deu, inclusive, uma coletiva de imprensa sobre esse ataque na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. A gente separou o que disse o policial responsável por esse caso. Olha só. Eu te digo, o trabalho conjunto da polícia e dos bombeiros foi muito bom. Nós temos um suspeito morto. É claro que nós ainda não temos ideia do motivo de quantas pessoas foram levadas ao hospital. Não, eu não vou te dar uma falsa informação até sabermos quantas vítimas nós temos e conseguirmos atualizar de fato esse número. Quero assegurar a toda a comunidade que não há nenhuma ameaça significativa neste momento. Nós vamos continuar com a investigação. Esse cenário ainda é considerado muito dinâmico, então peço que vocês evitem a área e nós agradecemos.